Programa do Auri Apoio Cultural Grupo SBC A maior empresa de assistência familiar do Nordeste Medlife, saúde ao alcance da sua família Óticas Ariana, cuidando da sua visão Programa do Auri Olá comunidade, boa noite É uma alegria muito grande estar mais uma vez com você Fazendo o programa do Auri Que é só alegria, é sucesso total Esse programa é feito exclusivamente para você E pensando sempre em você Hoje nós vamos receber uma cantora Uma pessoa muito especial, uma cantora paraibana Que é só alegria, que é sucesso total Petrúcia Valéria Seja bem-vinda, querida Que satisfação estar aqui mais uma vez, né? Mais uma vez, estamos juntos, né? Estamos juntos e misturados E aí, como é que está aí essa sua vida de artista? Graças a Deus, tudo indo Transitando mais uma vez aqui Estamos aqui, período de carnaval Tocamos aqui no Ceará Tocamos em necessidades maravilhosas aqui E agora estamos retornando para Paraíba Fazer grandes shows lá Certinho E na verdade, o nosso papo aqui A gente vai só conversar A gente vai cantar também Porque essa é a sua praia, né? Com certeza Cantar é a minha vida, né? A minha é perguntar Perguntar não ofende, né? Claro que não Faz um pouquinho aí Como foi que tudo começou? Eu comecei... A minha primeira banda aqui foi Gaviões do Forró Depois de Gaviões Passei um ano com o Gleitson, né? Fui para Zanzibar Passei três anos E a maior parte da minha vida Aqui em Fortaleza Foi nas turbinadas do Forró Quando eu passei oito anos E se tornei sócia e dona da banda Aí agora estou com o meu projeto solo Graças a Deus, dando certo Seu estilo na banda Era aquilo de banda mesmo? Não é? É um estilo próprio? É um estilo meio sertanejado Meio sertanejo Forró das antigas Aquelas coisas Continuou no mesmo estilo? Mesmo estilo Mesmo estilo, isso E aí foi quanto tempo lá na... Nas turbinadas foram oito anos Nas Anzibar três anos E com Gleitson e Gaviões Um ano Mas antes de ser cantora Você fazia o que? Só cantando Antes de ser cantora Nasceu cantora? Não, com dez anos de idade Eu ganhei o meu primeiro concurso na Paraíba Foi com dez anos de idade Depois que eu ganhei esse concurso Mãinha disse que eu tinha que continuar E até hoje estou aí Estamos aí Inclusive, vou até fazer um convite a você Que já fiz também a Praciano A gente vai estar agora nos cem anos De Jackson do Pandeiro Que é o ícone da música nacional E a gente vai... Na minha cidade, onde eu nasci A terra natal A minha terra natal É também a terra de Jackson do Pandeiro Ele nasceu lá em Alagoa Grande E vai ter os cem anos de Jackson do Pandeiro Vai ser uma festa linda E vai ter Zé Ramalho E a gente vai estar lá também cantando nessa festa maravilhosa E eu estou convidando você e Praciano Para estar lá comigo Na Alagoa Grande Isso, Alagoa Grande A terra de Jackson do Pandeiro É Paraíba É Paraíba Que região da Paraíba É um estado bem comprido, né? Fica pertinho de Campina Grande Bem pertinho Isso, pertinho mesmo Acho que ficam 50 quilômetros de Campina para Alagoa Grande Certo aí Aí veja bem Assim, como criança você começou a cantar em que? Você disse que aos 10 anos já começou? É, 10 anos eu cantava na escola, né? Cantava nos teatros, nas peças infantis Depois começou a surgir show de calor E eu comecei a participar Inclusive eu ganhei um show de calor aqui na TV Diário É, na época era Carran Santos o diretor Eu ganhei, o nome do concurso era Estrelato Eu ganhei esse concurso Você veio da Paraíba participar do concurso aqui? Isso, eu vim para cá Eu vim para cá Não, eu vim da Paraíba diretamente para cá Para participar desse concurso E ganhei em primeiro lugar E agora participou do Carnaval aqui? Toquei aqui no Carnaval, toquei em Horizonte Até mandar um beijão para a galera de Horizonte, São Gonçalo A galera também de Barroquinhas Que a gente tocou em 4 cidades Os shows foram maravilhosos Quem quiser acompanhar também aí no YouTube, no Instagram É só ver E foi show de bola Você é compositora também ou só canta? Eu sou compositora mais ou menos Eu digo que eu sou compositora meia boca Só fiz uma música a minha vida inteira Estou tentando fazer outras aí Com algumas parcerias, vai dar certo E atualmente você mora aqui em Fortaleza? É, eu moro aqui em Fortaleza Fazer 14 anos Só que eu fico sempre nessa ponte aérea Paraíba, Ceará Paraíba, Ceará Fico sempre assim Porque eu fechei uma parceria muito boa lá E também tenho meus produtores aqui Que vende a gente Mandar um beijão para ele Tony Da Disque Disco Produções A galera de Fortaleza Que vende a gente Para essas festas Grandes festas Que tem aqui no Ceará Inclusive eu vou estar Nos festejos de Pacajus Viu? Agora em abril Final de abril E assim, você sair de uma banda E trilhar pela carreira solo Aí você Não é assim A diferença disso aí A diferença é muita dificuldade Que a gente encontra, né? Como em todo trabalho tem dificuldades Mas a gente já tem um certo Um certo conhecimento Já tem uma certa base aqui E para a gente é mais fácil A gente dar continuidade a essa carreira Você Não era só cantora da banda Você era sócia também, né? Era sócia também Desfez a sociedade Desfez tudo Aí agora eu vou só Aí agora eu vou só Diz que meia Meia só é bom para os pés E ainda rasga, né? É verdade, viu? Você falou a coisa mais... E aí, você veio aqui para conversar ou para cantar? Vim para cantar e conversar Então vamos lá Vamos lá O sucesso é da gente Ver o nome da música é Masoquista Especial para a galera de casa aí Curtindo a gente Você brinca comigo Faz o que quer de mim Pior que aceito numa boa Sofrendo calada Com a minha cara Me trai nem espaço E apesar de tudo Eu não quero te perder Vou desabafar Preciso te dizer Você sabe fazer Eu tiro o chapéu pra você Pois eu me quero assim Tô nem aí pra mim É que eu te amo demais Quem não presta sou eu Por quê? Você só me faz chorar Quero nem pensar Ser o que eu preciso Adoro quando você Me faz acreditar Que é só meu teu amor É só chamar que eu vou Ser o que eu preciso Quem não presta Sou eu Eu nunca vou te deixar Eu sou masoquista Você me usa e xinga E diz que já me esqueceu Eu não quero acreditar Meu coração é só teu Sei que o problema é meu Pois quem não presta sou eu Eu sou masoquista Para todos os masoquistas do Brasil Obrigada Muito bem Petrúcia Valéria Assim A vida de artista É muito bom Ela me cansa um pouco Que é isso Eu amo essa vida Você acredita Eu acho que Deus escolheu Me escolheu muito bem Assim pra mim Eu amo estar pra lá e pra cá Eu amo essa correria Eu amo isso Eu acho que Deus fez A melhor coisa da vida Que ele fez pra mim Foi ter feito eu Com esse dom de cantar Porque eu amo mesmo O que eu faço Você vive isso Vivo intensamente Cada dia da minha vida Eu vivo pra cantar Eu amo cantar Você nunca teve outra profissão? Não, nunca tive Sempre foi cantora Sempre fui cantora Mas estudou? Estudei A minha Lá em casa Lá em casa Todo mundo é professor Minha mãe é professora Minhas sobrinhas Minhas tias Mas eu tive esse lado Esse dom Eu digo É um dom que Deus deu a mim E eu parei muito cedo Não completei os meus estudos Mas o que eu faço Eu amo E eu ganho Com isso é bom E ajudo também a família E tudo fica certo Muito bem E assim Não quis ser uma professora musical? É Quem sabe futuramente Caso se pensar, né? É Agora tem que estudar muito Viu? Pra ser professora musical O negócio é complicado Mas você fez cursos? Assim Estudou? Fiz alguns cursos Fiz Fiz aula de canto Na UFPB Na Paraíba Porque mesmo você sendo nato Numa coisa Você precisa O aperfeiçoamento, né? Com certeza, a gente sempre tem que se aperfeiçoar Eu fiz dois cursos de técnica vocal Na Paraíba Inclusive mandar um abração Pra minha professora Glaucia Que com certeza depois vai assistir Que ela sempre está comigo na internet Está sempre ligadinho Que eu faço E eu devo muito a ela Aprendi muita coisa Muitas técnicas que eu não sabia Eu aprendi com ela Relacionada à timbragem Como aguentar os tons Como aprender a respirar melhor Usar mais o diafragma Coisa que eu nunca sabia fazer Quando eu cantava Sereste Antigamente Eu cuspia um show todinho Acho que quando terminava o show Estava aquela poça Ninguém entendia O que era aquilo Se eu tenho algum problema Se eu estava passando mal Mas na época Eu não conseguia respirar De vida eu não conseguia respirar Acumulava muito saliva E eu ficava o tempo todo ali O tecladista quando terminava Olhava pra mim e dizia Menina o que é isso Está passando mal Não sabia realmente Usar o diafragma Então eu tinha muita dificuldade No início Porque eu ficava muito rouca E etc É assim A sua vida foi só alegria Foi só sucesso Nunca teve dificuldade Eu tenho alguma dificuldade Demais Porque eu percebo Eu percebo Valério Que você Hoje é uma pessoa realizada Foi uma pessoa de sucesso Graças a Deus Mas Nem tudo acontece por acaso A gente tem que pagar o preço Por tudo Você teve esse preço Pagou o preço Paguei muito Fui muito enrolada Como diz na gíria Paraibana Muito enganada Fui muito Muitas promessas Que não foram cumpridas Mas a gente continua Acreditando E com fé em Deus Humildade Respeitando as pessoas E essa história de Paraibana Mulher macho Se senhor É verdade? É Eu acho que a Paraibana É uma mulher Guerreira Guerreira É por isso que Colocaram isso Mulher macho Se senhor Eles tiraram o nome Guerreira E botaram o macho Você imagina uma menina Como eu Na época Ia completar meus 18 anos Sair de casa Sem conhecer ninguém E chegar um cara De uma banda E dizer Vamos Você vai para a minha banda Hoje tem que ir para Fortaleza Agora E eu ia Minha mãe chorando Sem querer deixar eu ir Eu peguei minhas coisas E decidida Não conhecia ninguém Entrei no ônibus De gaviões de forró E vim embora para cá Até hoje estou aqui Então acho que isso é uma pessoa Ter muita coragem Hoje em dia Eu não tinha essa coragem Que eu tive Há Vinte e poucos anos atrás Eu não tinha essa coragem Você tem um público maior hoje Nos seus shows Agora hoje como solo Ou no tempo Do alto da banda? Agora está bem melhor do que antes Porque as pessoas Elas reconhecem mais você Ah eu conheço você Da banda tal A banda tal Hoje em dia as pessoas Estão mais atualizadas No que acontece na internet A banda é mais um membro De uma equipe E as pessoas hoje Estão atualizadíssimas Elas seguem as nossas redes sociais Acompanham tudo que a gente está fazendo Meu Instagram Graças a Deus Já está com quase 10 mil seguidores Então as pessoas estão sempre ali Tem um canal no YouTube Tem um Facebook Então todo mundo vai ali Petrucciar a chave Então eu acho que hoje É bem mais fácil Do que antigamente Você concorda comigo? Você dependia No passado você dependia De outros meios De comunicação Que muitas vezes Lhe barrava Lhe restringia E agora não é aberto Agora depende de você Depende de nós É isso aí querido É assim O grande sucesso do momento Tem uma música Que a gente está sempre tocando No nosso show Que chama Sofazinho Toca aí Inclusive Vai dar certinho Que eu estou aqui No seu sofazinho Olha Essa música é de Lan Santana Está um sucesso A gente toca nos nossos shows Com a banda E também No particular Quase uma missão Quase uma missão impossível Fazer amor com os seus pais em casa Já pensou se rola um flagra De mim não ia sobrar nada Sua mãe Ela gosta tanto de mim Seu pai Virou meu parceiro de baralho Eles não sabe o que a gente Eles não sabem o tanto que a gente aprontou Naqueles só fazem de dois lugares Imagina se ele falasse nega Naquelas nossas noites de amor Sendo que o combinado era assistir o filme Só fazem de dois lugares Imagina se ele falasse nega Naquelas nossas noites de amor Sendo que o combinado era assistir o filme Ai, ai, ai Ai, ai, ai Um dererê Sendo que o combinado era assistir o filme O sofazinho aqui do Ari Muito bem, querida Dei apresentar aqui o nosso trio Eu estava vendo eles maravilhosos Prazer é nosso, viu? O nosso didizão aqui do teclado Aqui é só alegria Esse teclado é automático Maravilhosa a banda, viu? É mágico E o nosso Johnny Guitar Parabéns, show, show, show Vamos fazer um pequeno intervalo Daqui a pouco nós estamos de volta com você Quem espera que a vida seja feita de ilusão Pode até ficar maluco ou morrer na solidão É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer É preciso saber viver Toda pedra no caminho Você deve retirar Uma flor que... Apoio Cultural Grupo SBC A maior empresa de assistência familiar do Nordeste Medlife Saúde ao alcance da sua família Óticas Ariana Cuidando da sua visão Apoio Cultural Apoio Cultural Apoio Cultural É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver Muito bom Essa é a Petrúcia Valéria Grande cantora Você lembra que no último programa que a gente fez Você errou o meu nome duas vezes Não é como na Petrúcia? Não, muita gente me chama Você é da família de Petrúcio Melo? Não, não sei nem quem é Conjugar Petrúcio com Valéria Fica assim pra quem tem problema de dicção como eu Mas Petrúcia Assim, das bandas Foram as bandas que você já Já correu aí, já participou? É, a primeira foi Gaviões, né? Teve um sucesso que a gente gostava muito de cantar na época Porque era... Se eu te pego do meu jeito É tchan, tchan, tchan Tchan, 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 tchan Aí o maestro aí, pego do jeito aí Tchan, tchan, tchan Não é na época dele não É muito novo ainda Só a capela de mim Se eu te pego do meu jeito É tome, tome, tome Tome, tome, tome Tome, 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 tome amor É mais ou menos assim Era mais ou menos assim Aí depois foi pra... Zanzibar Zanzibar É, que foi uma música que a gente tocou Não foi muito sucesso Isso, fez Zanzibar a gente rodou o Brasil inteiro Eu costumo dizer que Zanzibar foi a banda que eu conheci muitos estados Que eu não conhecia até então, né? Conhecia só o Nordeste Com a Zanzibar eu tive a oportunidade de ir pra outros estados São Paulo Fui pro Rio Grande do Sul Fui pra Manaus Então foi uma banda que me deu essa oportunidade de conhecer outras regiões do Brasil, né? E foi essa uma música que a gente tocou muito Inclusive, até Natinho da Ginga Acho que pra assim eu não consegui, eu não conheço Produziu o Zanzibar na época E era mais ou menos assim, ó Eu preciso ter você aqui comigo Necessito desse amor Aí Chamo, 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 chamo Essa força pro meu coração Mais ou menos assim a música Na época da Zanzibar, né? Certo, aí de lá foi pra Estubinadas Aí veio Tô muito bem sem teu amor Tô muito bem sem teu amor Nossa história acabou Foi você quem terminou E por outra me deixou Mais ou menos isso aí É isso aí Aí já tá com quanto tempo que você tá fazendo solo? Pouco tempo, eu tô com um ano e... Vai fazer um ano e cinco meses só que eu tô com esse projeto A gente vai lançar agora o CD novo Da gente Inclusive vamos lançar na Paraíba Até mandar um beijão à galera da Paraíba Que tá com certeza vai curtir o seu programa E curte sempre Que acompanha a gente nas redes sociais Curtir aí esse show de lançamento do nosso CD Que agora vai ser dia 6 de abril Então todo mundo convidado pra participar dessa grande festa Que vai ter três grandes atrações Inclusive um é Paulo Márcio, cantor brega Que vai participar também com a gente dessa festa De lançamento do CD E o que você vai cantar pra gente agora? Vamos cantar uma que é sucesso também Que a gente toca também nos nossos shows Pedir a galera aí de casa pra acessar nossas redes sociais Instagram, arroba Petrucia22 Todo mundo ligadinho aí Precisei de uma fase certa pra te conquistar E de uma só errada pra te perder Eu brindei tantas vezes pra não me apaixonar E um minuto só perdi você E quem já trocou um grande amor por um instante Burrice, né? Mas eu troquei Coração, fala Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dormo com essa Tomar um chazinho aqui É só alegria, é sucesso total, é pra cima Petrucia e Valéria, cantora, compositora também, né? É sim, estamos aí Quem quiser seguir aí o telefone de contato A gente pode passar o telefone de contato? 85-81-85-5566 Repetindo 85-81-85-85-5566 Também tem as nossas redes sociais também, né? Se quiser acompanhar aí é só colocar Petrucia e Valéria no Instagram e no YouTube Todas as redes sociais Aproveitar também e fazer a minha propaganda Se quiser seguir aí também o Auri O programa do Auri Está aí na telinha aí, viu? No Geira Auri também, no Instagram E você queira participar do programa Nós temos também o WhatsApp aí Você pode participar diretamente com a nossa produção É 9658-8740 Petrucia, aí assim, projetos pra futuro, né? Sempre tem, né? Sempre E a gente está agora com o projeto de gravar o nosso DVD Inclusive nessa festa que eu convidei pra ir Que é os 100 anos de Jackson no Pandeiro Vai ser na minha terra Que também é a terra de Jackson no Pandeiro E a gente vai comemorar esses 100 anos dele Com essas grandes atrações Inclusive uma grande atração nacional Que é Zé Ramalho E os outros artistas da terra E a gente vai estar lá E a gente pretende gravar esse nosso DVD lá É quando mesmo que vai? Vai ser agora em agosto Pois é, Petrucia E o dia a dia, o seu cotidiano? O meu cotidiano é sempre Eu gosto de esporte Gosto de malhar, de curtir Gosto de ficar em casa Sou muito caseira Minha mãe que fala sempre Minha filha, vai dar uma voltinha Se parecer Gosto de ficar em casa Assistindo na TV Comendo a poquinha Mas esse é o hobby Ou tem outro hobby além da TV? Eu gosto de jogar futebol Ah, jogar futebol? É isso Eu gosto muito Mas pratica sempre ou só gosta? Às vezes A gente tem um time de futebol Que é mandar até um abração Para a galera do nosso time de futebol É o time da Mara Pavonelli A gente joga junto No nosso time É salão? É salão e também só site Só site também Isso, é A gente se reúne as cantoras E algumas jantarinas E vamos jogar Para desaparecer um pouco, né? Sair da rotina É bom, né? É bom demais E você pratica algum esporte? Eu pratico Dá pra ver, né? Todo dia eu subiscado Não, você tem cara de esportista Você tem cara de atleta Não sou bem um atleta Mas estou sempre É, tem que se cuidar Praticando, né? Buscando atividade física, né? A gente tem que estar sempre cuidando da saúde Se a gente estiver ficando velhinho, né? Exatamente Se a gente se cuidar Aí fica ruim das pernas Pois é, Petrus É só alegria mesmo Estar com você aqui mais uma vez Assim Mais uma musicazinha pra gente? Mais uma? Eu gosto de ouvir sua voz A voz linda, maravilhosa E no começo eu entendia Mas era só cama Não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar Porque ela chegou E a gente foi se envolvendo Perdendo medo E não tinha lugar E nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do seu te amo É uma ciumeira Atrás da outra Tem que dividir seu corpo E a sua boca Tá bom que eu aceitei Por um instante Na verdade é que amante Não quer ser amante É uma ciumeira Atrás da outra Tem que dividir seu corpo E a sua boca Tá bom que eu aceitei Por um instante Na verdade é que amante Não quer ser amante Obrigada Lúcia Tem música aí Que trouxe da Paraíba também? Não, ele é daqui mesmo Fortaleza Que disserá, né? Ele me acompanha na banda Ele é guitarrista da banda É, guitarrista, né? Tá em todos os nossos shows Parceiro aí do Johnny Guitar Pois é, você se submeteria aí A pegar aí um forró das antas aí Com toda certeza Com essa banda maravilhosa Todos juntos misturados Preparado aí, Dilizão? Segura no forró Programa do Aori Sucesso Momentos de amor Quero com você Momentos eternos Pra nunca esquecer Se você me ama Me leva pra cama Assim já se chama De amor e querer Só nós dois Em nosso ninho Testemunhas para quê Nossos corpos Coladinhos Suadinhos de prazer Amor Me leva, faz de mim O que quiser Me usa Me abusa Pois o meu maior prazer É ser tua mulher Amor Me leva, faz de mim O que quiser Me usa Me abusa O meu maior prazer É ser tua mulher Segura no forró É sucesso Segura com a rosa Show Querida Recordando A gente tem esse repertório Na banda O forró das antigas Nunca pode faltar No nosso show A gente tem 20 músicas Das antigas Que sempre tem que tocar Não pode faltar Pode faltar De jeito nenhum Eu queria agradecer Eu queria agradecer a sua presença Eu que agradeço Para mim é uma satisfação É realmente uma alegria É uma alegria muito grande Recebê-lo aqui Para mim é que é uma alegria Sempre estar aqui Junto do seu programa E acompanhando sempre o seu trabalho Parabéns O sucesso E o nome do músico É o nosso amigo O nosso grande guitarrista Mário O apelido dele Eu coloquei Mário Bros É conhecido como Mário Bros Ele agora ficou feliz As gatinhas nos shows Elas gostam desse Mário Bros Agora ficou feliz Faz sucesso Nos shows da banda Apresentando aqui O nosso trio Agradecer a eles Ter me acompanhado Arquivo Musical Banda show Parabéns Sucesso para vocês Deus abençoe sempre Rafael Júnior Contatos Meu filho 987 44 88 74 Arquivo Musical Ok Obrigado querida Queria também agradecer O seu carinho Da sua audiência Que você possa ter Uma noite bem especial Que o Senhor Deus Todo-Poderoso Possa abençoar a sua vida E você possa ter Uma noite tranquila Sonhe com os anjos E durma bem Era um garoto E como eu Amava os Beatles e os Rolling Stones Girava o mundo Girava o mundo sempre a cantar As coisas lindas da América Não era belo Não era belo Mas mesmo assim Havia mil garotas afim Cantava help It took you to ride On Lady Jane Yes to do Yes to do Cantava viva A liberdade Mas uma carta sem esperar Da sua guitarra Da sua guitarra Nos separou Com os chamados na América Stop com Rolling Stone Stop com Beatles Mandado foi ao Betinã Lutar com o Viettel Contando Era um garoto E como eu Amava os Beatles e os Rolling Stones Girava o mundo Patrocínio Grupo SBC A maior empresa de assistência familiar do Nordeste Medlife Saúde ao alcance da sua família E óticas Ariana Cuidando da sua visão